Em um clima bem paulistano, sob garoa, milhares de pessoas se reuniram no coração de São Paulo para manifestar o orgulho gay e também protestar contra o preconceito. A 17ª edição da Parada Gay levou um martigente para a Avenida Paulista. Os organizadores esperavam 3 milhões e meio de participantes. No total, 16 trios elétricos animaram a multidão. Destaque para a cantora baiana Daniela Mercury, que semanas atrás assumiu publicamente o namoro com a jornalista Malu Versosa. Muitos políticos também participaram da Parada. A Parada é um evento turístico, é um evento econômico, movimenta a economia, gera emprego, riqueza através dos serviços e é um momento político, de afirmação de direitos civis. A Parada Gay Paulista foi marcada também por críticas ao pastor e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, Marco Feliciano, do PSC Paulista, que tem se envolvido em polêmicas com os integrantes do movimento gay. E nos resta agora marchar contra os homofóbicos que estão no poder, os religiosos fundamentalistas que estão lá, ocupando o lugar de quem tem que estar fazendo as leis pelo povo. Eu acho que ele está usando todo esse momento para arrecadar votos. O Feliciano é só a ponta do iceberg. A homofobia e a intolerância é muito maior do que ele. A Parada Gay teve 2.300 policiais militares, quase o dobro da edição do ano passado, quando havia 1.200 homens. Com segurança garantida, muita gente dançou e se divertiu até a noite.